É o seguinte, amigos, EA lançou mais cartinhas, temos um novo evento, a seleção dos melhores jogadores da fase de grupo da Champions League, isso mesmo, e tem o Mbappé 93 que tá, ó, Rodrigo também e Bellerans, são as cartinhas que eu mais quero, ainda tô caçando aquele Ronaldinho Gaúcho, eu consigo, um dia, eu acho, mas vamos lá, começamos aqui, tem o Ney, tá, não vou escolher o Ney, eu vou pegar aqui, velho, a Zaguerona ou o Quinteiro, vou de Quinteiro, deixa o Quinteiro aqui, pra deixar aqui livre pros três atacantes e vir coisa melhor. Ah, e também temos essas cartas novas aqui, ó, saíram os Heroes da UEFA, tá, Heróis da UEFA, e o Kanu é o primeiro, cara, eu lembro desse maluco aqui, hein, tem um playstyle de acrobata, isso mesmo, uma cartinha 82, ali uma cartinha tech interessante, joga de ata e S.A., eu não vou escolher ele, apesar de ser uma carta nova, porque a gente tem o Messi, é radioativo, né, e o Messi tem uma vaga no meu coração, começamos bem com o Messi. Uhul, ele veio, família, o novo Mbappé 93, dedicação alta no ataque, 5 de fintas e simplesmente o famoso pé de vento, 98 de ritmo com pé de vento, deve correr um bocado, hein, deixa eu ver, joga de atacante, cara, perfeito, perfeito, que agora a gente tem o Messi, eu Mbappé e na direita, quem que o Doninho vai mandar? Não foi ruim, temos o Saka, temos o Dembélé, eu acho que eu vou de Dembélé, né, eu acho que a cascarinha também é rápida, tá, ela tem aqui veloz, ela tem o atributo aqui, o playstyle de pé de vento também, na real, pé de vento, e o Dembélé tem o veloz, né, e aí, Dembélé, né, gente, vamos de Dembélé. Cara, como é que o Saka não tem um playstyle aqui, velho, sacanagem com o menino, ataque tá bom, hein, vamos lá, volante, aqui na volança, vamos de Limer, porque tem um playstyle ali, mais agora um meio campo central, opa, 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 Verón, é um novo Icon que saiu no último evento, né, Ultimate, é, Dinastia Ultimate, temos aqui o Mackengo, mas acho que o Bernardo Silva aqui é mais indicado pra gente. E a zaga, por enquanto esse draft tá dando gosto, hein, Kim, nosso amigo Kim, o outro zagueiro, poderia vir o Icon Brabo, não veio, não veio, tudo bem, temos o Mina, temos o Carecão aqui, velho, ah, eu acho que eu vou de Mina, né, mano, peraí, deixa eu ver se tem alguém que me dá mais entrosamento na real, só o português, então vamos de português, lateral direita, agora deu uma caída forte, né, deu uma caída forte, caramba, velho, não sei quem escolher, vou escolher o 79, E na esquerda, lateral esquerdo, temos simplesmente o Davis, tem a cartinha melhor dele, né, mas eu não vou recusar o Davis não, porque já tem várias cartas ruins que a gente vai ter que ter a sorte de conseguir numa reserva melhorar, né, porque olha só, preciso de um meio campo ofensivo melhor, preciso de um zagueiro, lateral direito, e agora a gente vai ver o goleiro. Ah, no gol veio o Ter Stegen, caramba, 90 de classificação geral, Ter Stegen com cabelo, né, porque tinha um tempo atrás que ele tava ficando calvo, aí ele foi lá e meteu uma... Qual é que é o nome daquilo mesmo? Esqueci, cara, fez o procedimento lá pra ficar implante, implante capilar, fez o implante capilar, e ficou cabeludo, né, o ex-calvo Ter Stegen. O goleiro reserva, vamos pegar esse cara aqui mesmo. Agora a gente precisa de sorte na lateral direita e na zagueira. Ô, louco, Lizar Azul, ele faz defesa, não faz? Ah, não, mano, pior que é uma cartinha muito boa, tem um ritmo ótimo, condução, físico, defesa, tudo bom. E tem vários play styles, ó, tem de físico e o play style plus dele é carrinho limpo, mas aí eu preciso de lateral direito. E agora, Lizar Azul ou o EA aqui da Juventus? Ah, eu vou pegar o Lizar Azul, vai, vou confiar que vai vir, vou confiar. Boa, Carvajal e aqui o Klaus, hein, tipo Carvajal ou Klaus, Klaus é brabo, mano, mas eu vou de Carvajal. Já sai nosso amigo aqui, já deu uma melhoradinha aqui na zaga, hein, ainda preciso de um zagueiro, mas numa dessa eu tô pensando em improvisar o Lizar Azul. Guardado, de volante, vamos com ele, eu vou perder entrosamento, né, deixa eu ver se o guardado faz meio campo central, nem olhei, pior é que não. Bom, tudo bem, deixa aqui por enquanto. Opa, opa, o Ramírez, que da hora, o Ramírez, veio o Ribeirinho também, veio a jogadora do Barça. Caramba, o Ramírez, velho, que da hora, essas cartinhas novas são incríveis. Dedicação alta no ataque na defesa, ele faz o meio campo direito e volança, o ritmo dele é assustador. Quem lembra do Ramírez aí, mano? Tá aqui a carreira dele, ó, Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea, jogou na China, Palmeiras. Palmeiras até mais recente, não lembro dele jogando Palmeiras, acho que ele ficou muito machucado, né. Ele tem aqui o Playstyle Plus de interceptação, além de antecipação, carrinho limpo, cabeça fria, incansável e cavadinha. Que isso? Ó, já entrou aqui. Deixa eu ver se o Limer faz meio campo central. Ele faz, hein, no A10, ele entra no lugar do nosso amigo Quinteiro aqui, ó. Pronto, melhorou ali a meio campo central. Hum, gulitão. O gulitão apareceu. E aí, o Limer vai pro espaço. Caraca, moleque, tá ficando bom isso aqui, hein, mano. Buscas, Canu de novo. White. Cara, interessante aqui o esquema, calma lá. Buscas, Canu, Zinchenko, mas a gente tem o Davis. Cara, acho que vai ser o Canu agora, hein. Tem o White aqui, mas, cara, a gente tem o Dembélé lá. Deixa eu ver se ele faz outra posição, faz meio campo direito. O negócio é pegar o Canu numa dessa e a gente encaixa o Messi em outra posição. Se o Messi não estiver bem lá na frente, que vai ser difícil. Olha, não para de vir, gente boa. Cantonar, mais um SA pra gente. Que isso? É o draft dos atacantes, velho. Eu vou pegar o 3AG só porque é icon mesmo. Caraca, moleque, é muito atacante pra pouca vaga no ataque. Essa é a verdade, mais um Firmino. Mas agora eu vou pegar o Carrasco. Cara, faltou um zagueirinho, o Lizarazu vai ter que fazer a boa na zaga pra gente. Faltou um zagueirinho ali e ele vai fazer a boa na zaga. Vai ser Kim e Lizarazu. Não tem jeito. Olha, mano, quanto atacante, velho. Atacante, 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 atacante. Ainda tem o Mbappé que dá pra jogar no ataque. Só pra vocês terem uma ideia, ficou 89 a classificação do time e ficou alta, velho. Quase quebrando a barreira do 90. Mano, simplesmente o Francisco nos deu aí muito ponto de entrosamento. A gente foi pra 29, sai de 25, termina com 29 entrosamento. Esse é o nosso resumão. Tô muito feliz que a gente conseguiu o Mbappé de cara. E a gente conseguiu também o Ramírez. Como eu falei, né, o evento que saiu no dia que eu estou gravando esse vídeo são os melhores jogadores da fase de grupo da Champions League e também os heróis da UEFA. E aí veio esse Ramírez brabo além de outros que a gente viu hoje aqui. Agora chegou a hora de testar o time. Rapaz, esse cara tá com o time brabo também, hein. Eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção... Ele já veio com o Eusébio. Isso, isso. Boa bola, hein. Messi. Messi. Rapaz do céu, o que foi isso, Messi? O que foi isso, mano? O que o Messi fez agora, mano? Messi, Papai Noel, né? Bernardo Silva. Ai, quase, mano. Caramba. Boa, Alizar Azul já salvando ali. Hum. Errou, hein. Também errei. Ramírez. Ai, adiantei demais. Que gol perdido, mano. O Ramírez chegou bem, mano. Olha o passe, tá perto do gol. Olha o chutaço, Ter Stegner fez aço. Foi jogada. Boa. Ai, chegou na hora H. Boa bola. Golitão. Dois. Paulada seca. 2x0. Que time, amigos. Ramírez com a bola. O Golit tentou. Vai, vai, vai. Que é nossa. Bernardo cruzou. Mbappé. Quase. Escanteio. Tem o cruzamento. Golitão. Merecia, né, mano? Boa jogada. Cruzou. Bolão. Caramba, merecia. De novo, mano. É pro Mbappé. Mbappé ganhou na velocidade. Bernardo Silva recebe. Golitão. Ia tentar, né? Uma paulada. Messi. Ai, ai, ai. Quase. Dembélé de novo. Deu jogada. Ó o Messi. Ai, ai, ai. Hum, boa bola. Terry Seguin pegou bem agora. Mbappé. Mbappé pra fora. Hum, Diane. Aquele golzinho perigoso, né? Aos 87. Tem que cuidar agora. Arbitragem pede. Mais um minuto pra ser jogado. Ó o perigo. Ai, no meio de todo mundo. Pegou o Terry Seguin. Salvou muito agora o Terry Seguin, mano. Caraca. O Terry Seguin salvou no último minuto. Tava na cara que a gente tomou gol de empate. O time errou um passo ali. Nada a ver. Deu certo. Deu certo, né? E o Mbappé é bravo. Aquele mestre. Nem se fala. Já tinha testado ele antes. O time ficou bom. A gente teve mais chances de fazer gols. Ele também teve. Eu acho que a vitória foi justa. Mas foi no aperto mesmo, cara. E olha, que cartinhas da hora essas novas da Champions League, hein? O Mbappé a gente conseguiu. O Ramires também. E outros, né? O Lazar Azul ali que a gente usou. Lazar Azul? Lazar Azul. Que a gente usou na defesa improvisada. Foi muito bem no jogo. E deu tudo certo. É isso. Vamos continuar aqui montando os drafts da hora pra vocês. Tamo junto e até mais.